A gente achou que foi lindo do mundo dela e eu não sei O cheiro que eu vou, mas eu já estou de barco a minha vida assim Vai, galera! O amor me morreu dentro dela e pra mim E aí, chegamos! Meu caminho é cada manhã Você sabe assim, né? Bem com o cantão não dá, fica quieto Daí que dá! Meu caminho é cada manhã Cadê? Cadê? Cadê a dor? 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 É de cantar a mão! Vai, Rodrigo! Vai, mas não é isso! Cadê a dor? 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 Sem mocinha Agora eu sou que não é líder Agora eu sou que não é líder Agora eu sou que não é líder Cadê a dor? Cadê a dor? Cadê? Cadê a dor? 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 Cadê a dor?